Música Muito bom dia! Olá! Estamos começando mais um programa Cortando com Ariel Fernandes que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar Canal 25 para quem é assinante NET. Agora olha aqui, eu tenho uma novidade muito legal para você que já tem alguns dias que a gente já pode ver todos os programas da TV Mar através do canal do Youtube Pois é, TV Mar Canal 25, daí você vai assistir qualquer programa da sua TV Mar Canal 25 porque as pessoas me perguntavam sempre, Ariel, eu quero assistir um outro dia, como é que eu faço? Só ao vivo pela TV Mar, você pode ir pela Gazeta Web e tal, mas agora você pode sim assistir a qualquer momento, em qualquer dia, toda a programação da TV Mar através do canal do Youtube TV Mar Canal 25 que está aí na sua tela, tá certo? Então agora vai ser muito mais fácil para você assistir o nosso programa E graças a Deus, tem muita gente assistindo, eu fico muito feliz exatamente com tudo isso que está acontecendo e não tenha dúvida que é a alegria da TV Mar, é a alegria de toda a equipe, de todo o pessoal que trabalha na TV Mar de ter você como telespectador, como telespectadora E eu fico muito feliz com um dia maravilhoso, porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos de poder falar, de poder contemplar a beleza, ainda que com muita chuva, né? O que está acontecendo exatamente hoje, o dia está um tanto trancado mas eu tenho certeza que é muita alegria a gente poder respirar e poder contemplar a beleza da vida Isso é uma graça divina, né? É uma dádiva de Deus para as nossas vidas E a gente tem mais aqui a agradecer por isso Olha, no nosso programa de hoje, a gente já está aqui no nosso estúdio A gente vai receber aqui as irmãs Moraes Lopes É uma história de dedicação, de amor à mais velha, à sua irmã mais velha É uma história maravilhosa, pois é Um exemplo de superação, de dedicação, de amor De muita gratidão por cuidar de uma menina chamada Marcinha Tem mais de 50 anos a Marcinha, mas é uma delícia, é uma menina E você vai conhecer, você vai saber toda a história da Márcia e das irmãs Moraes Lopes Portanto, fica aí, você já pode mandar um recadinho para alguma amiga Que tem alguém com alguma deficiência em casa Alguma criança que nasceu com algum tipo de deficiência A família está um pouco desesperada Não sabe como fazer, por onde começar Você pode mandar aquele recadinho bem rápido E a pessoa assistir o programa, tá certo? A gente vai ver também uma reportagem sobre as condições do tempo, né? Chuvas, agora que estão caindo aí para a gente, está um pouco fora do tempo Essa chuva, mas aí a gente vai ver uma reportagem E você vai conhecer também, e vai saber o que pode acontecer ainda Com tanta chuva em Maceió, tá certo? Então fica essas dicas aí E o relatório de internações do Hospital Escola Portugal Ramalho Em 2014, revela que os homens estão adoecendo O número de homens internados é quase o dobro das mulheres em Alagoas Por transtornos mentais e dependência química De um total de 1.894 internamentos 1.245 são homens Portanto, homens dobrem os cuidados Estamos adoecendo muito mais do que as mulheres em todos os aspectos Portanto, fica aí a dica para que os homens dobrem os cuidados, tá certo? E acontece durante esta semana em Maceió A campanha de prevenção de lesões por esforços Ou por esforço repetitivo, a conhecida Lé E distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho Também conhecido como Dorte A atividade ocorre nos principais supermercados de Maceió Através de uma parceria entre os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador O Sereste Estadual e do Município O grupo realiza atividade hoje no supermercado Ponto Certo no bairro do Jacintinho Portanto, fica aí também a dica para todo o pessoal do bairro Jacintinho Feitosa, Cruz das Almas Próximos ali do Jacintinho, Barro Duro Que possa também procurar essa equipe Se você desconfia que possa ter algum problema aí de lesão, tá certo? E a partir de hoje, agentes de fiscalização Da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió Estarão próximos à Passarela do Canaã Na Avenida Durval de Gós Monteiro Auxiliando na travessia de pedestres pela via Os agentes permanecerão no local durante todo o período Da reforma da passarela Previsto para durar 60 dias Portanto, também tenham cuidados aí Dobrados, triplicados Quando for atravessar a Durval de Gós Monteiro Ali próximo ao Parque das Flores, tá certo? Então, tenham todo o cuidado possível Gente, olha A nossa Gazeta de Alagoas de hoje traz muitas informações Muitas informações Tá aqui, ó Aqueles moços, os moços que foram condenados ontem, né? Por exatamente matar a Maria de Lourdes em 2011 Eu fico imaginando que eles Desseparam a moça, arrancaram o braço da moça Eu costumo dizer que ninguém xinga o outro Se não tiver movido por algum tipo de emoção Nem xingar Imagina brigar, né? Da burro ou algo parecido Quando você parte para outros tipos de agressões Quando alguém parte para outros tipos de agressões E muito especialmente A forma cruel como aquela moça foi morta Eu não acredito que haja uma ação humana ali É uma ação do cão mesmo, sabe? Eles precisam pagar E todo o cidadão, o cidadã, todo o indivíduo Que comete um crime precisa pagar pelo crime Pode ser qualquer um É, qualquer um Deu para entender? Qualquer um Que ainda que precise cortar na carne Precisa se pagar pelo crime O que eu quero dizer é que o ato Não me convence que é um ato de um ser humano É um ato de um monstro mesmo, né? É um ato de uma pessoa que está com um cão no couro E consegue praticar um crime tão cruel como esse Tá certo? Mas tá aí Eles estão pagando pelo crime Segundo a Constituição brasileira E a gente precisa respeitar também a Constituição A Lagoas já registra mais de 300 crimes Contra menores Sabe o que é isso? É a consequência de um Estado inoperante No quesito educação E um trabalho de uma política social eficiente É só isso Ponto Tá aí 300 crimes contra menores Então essa bagunça, essa desordem É tudo consequência de um Estado inoperante De pessoas incompetentes Gerenciando o Estado ou o município E a gente fica muito triste com isso Tá aqui A segurança pública terá complexos integrados Pois é Tá aí, ó Polícia civil, militar e agentes penitenciários Em alguns núcleos Em algumas cidades Circunvizinhas Cidades de uma população razoável Então teremos esses complexos E aí é uma possível integração Aí das polícias Civil, militar E dos agentes penitenciários Com isso Eu particularmente Eu sou a favor A integração Eu sou a favor Essa separação Que termina gerando Uma certa discriminação Não contribui Absolutamente nada Pra que melhore A segurança Lógico Como eu sempre falo aqui O doutor Alfredo Gaspar de Mendonça Tem se esforçado Eu acredito que ele vai diminuir Que já está diminuindo a criminalidade Porque um projeto de segurança Vai com certeza Surtir um efeito positivo Diminuindo aí A criminalidade Mas só vai conseguir mesmo Quando isso estiver aliado A uma educação de qualidade Pois é Os jovens Os adolescentes Envolvidos com algo Que possa dar mais dignidade Pra eles Tá certo Tá aí, ó E o próprio Alfredo Gaspar de Mendonça Fala que O combate O repórter perguntou Em relação ao combate Às drogas Ele falou que Eles vão focar Os pequenos E médios Traficantes Porque aí Eles vão conseguir Enfraquecer E chegar Até o grande traficante E sabe Quer saber Doutor Alfredo A população inteira Está desejando Almejando Pois é Exatamente Momentos Que grandes traficantes Possam ser presos Como está acontecendo Agora há pouco Em algumas semanas atrás Então O foco está aí A gente consegue sim É só ter amor Carinho Dedicação E empregar As nossas forças No combate À violência Mas tem que ir lá Lá na raiz Lá no foco Pra conseguir Enfraquecendo O crime O crime desorganizado Eu não chamo de organizado Não gosto nem de divulgar isso Não gosto nem de propagar É coisa criminosa Com nomes bonitos Não É desorganizado Porque pense Num povinho Que eu costumo dizer Que é burro É É burro O cara é tão burro Que faz uma tatuagem De um palhaço rindo Quer dizer Quando a polícia pega Descasca Meu amigo Pelo significado É burro É tão burro Porque o cara É metido a malandro Aí anda Né Acho que Botando um ventiladorzinho Né Na parte Posterior dele Não sei o que acontece É falta de inteligência mesmo É desprovido de inteligência E essas pessoas Até precisam de ajuda Ajuda mesmo Porque são desprovidos De um entendimento De uma inteligência Tem inteligência Para a maldade Mas precisam de ajuda E o Estado A sociedade Precisa fazer a sua parte Tá aí ó Centro de Ressocialização Só existe um Que é o núcleo Ressocializador Mas é um número pequeno E parabéns E parabéns E parabéns para quem criou Parabéns Parabéns para o Felipe Felipe Campos Né O ex-superintendente Superintendente Do sistema prisional Coronel Luna Parabéns para todos Que fizeram Aquele núcleo Que já é exemplo aí Para os outros estados Mas precisamos Colocar em prática Mesmo De verdade A ressocialização Para que a gente possa Ir diminuindo A criminalidade Então a gente fica Triste com algumas atitudes Tá aí ó Muitos menores Muitos presos Né E muitos Precisando Da nossa ajuda Porque a gente precisa sim E eu acredito Olha gente Eu acredito Plenamente Na reconstrução Da mente do ser humano Eu acredito sim Eu acredito Que Deus nos deu Uma condição Para qualquer um Que quiser Se reconstituir Se repor Se refazer Mudar um pouco A sua história Consegue Consegue Mas o estado Precisa fazer a parte dele A sociedade Precisa fazer a parte dele Cada setor da sociedade Precisa fazer a sua parte Vamos fazer o seguinte Nós vamos a um rápido intervalo Não sai daí Que é bem rapidinho A Marcinha A Marcinha é uma delícia É cheirosa É linda ela Você vai conhecer daqui a pouco Ela tem mais de 50 anos de idade Mas é um exemplo De superação E de alegria Para essa família E daqui a pouco A gente vai contar Toda a história Dessa família Maravilhosa A gente volta já O quanto a indústria é importante para o Brasil Sem a indústria da moda A gente não teria se encantado com elas Sem a indústria automobilística Não teríamos tantos ídolos Sem a indústria médica Muitas vidas Não teriam sido salvas A indústria química É a base De todas essas indústrias A Braskem Tem orgulho De ajudar a produzir Um país Tão forte Quanto o seu povo Braskem Estratégica para o Brasil Inovadora para o mundo Essa é uma indústria Essa é a Clara Ela é do time da defesa Ela sabe Que tem partes do corpo Que são íntimas Aquelas que ficam protegidas Debaixo da calcinha Do sutiã Ou da cueca Se qualquer pessoa Tentar tocar Ou quiser ver Suas partes íntimas Você tem o direito De dizer não Se isso acontecer Fale com alguém Em quem confia Ou diz que sim E conte tudo Para quem atender Seu corpo é só seu E de ninguém mais Defenda-se Nos preparamos com excelência Cuidamos de cada detalhe Trabalhamos duro Nos especializamos Em fazer o bem E isso nos trouxe Reconhecimento A Santa Casa Foi eleita Uma das quatro melhores Empresas de saúde Do Brasil Pela revista Isto é dinheiro Em quatro categorias E é a primeira Em sustentabilidade financeira Santa Casa de Maceió Fazer o bem Transforma vidas Fazer bem feito Traz reconhecimento Responsável técnico Doutor Arthur Gomes Neto CRMAR 2503 Todo dia é a mesma história Acorda de manhã Toma banho Toma café Pega o carro E vai para o trabalho Mas já parou Para pensar Na quantidade de gente Que faz isso Ao mesmo tempo O uso individual Diário de automóveis Não é a forma Mais apropriada De se locomover Pois implica em Congestionamentos Baixas velocidades E alto consumo E alto consumo De combustíveis fósseis E emissão de gases O consumidor sustentável Sempre busca uma alternativa Dê preferência ao metrô Trem Ônibus Ou até mesmo a bicicleta Se as distâncias Se as distâncias forem curtas O que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico Além de ajudar na redução da poluição atmosférica Evite o uso de automóveis sempre que puder A descarga dos carros emite gases tóxicos Que prejudicam a qualidade do ar Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem Dê a sua contribuição sustentável Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino Mantenha o motor do carro sempre regulado E os pneus calibrados Evite acelerações e freadas bruscas Desligue o motor se ficar parado por muito tempo Seja um consumidor sustentável O lado da razão e o lado da emoção Foram atendidos Novo Honda Fit Pense, compre um Fit Não pense, compre um Fit Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 de janeiro a março vão se tornar mais frequentes, ou seja, vamos ter mais trovoadas nesse período de janeiro a março, nesses próximos 10, 15 anos. O inverno está chegando, haverá períodos de estabilidade ou vamos continuar em tempo nublado, às vezes fazendo sol e sujeito a essas ocorrências de trovoadas, de chuvas torrenciais? É, isso é muito importante. Às vezes chove bem, por exemplo, em fevereiro e pode ocorrer alguma outra trovoada até final de março, já que esse é o período propício e, às vezes, o agricultor se entusiasma e planta. Não deve fazer isso. A previsão é que o nosso inverno, que vai de abril a julho, seja na região canavieira, litoral, zona da mata, seja um inverno bom, com chuvas até 10 a 20% acima da média. O agreste deve ter chuvas em torno da média e o sertão, infelizmente, possivelmente com 10 a 20% de redução na chuva do sertão. Então, mas é muito importante que o pessoal espere até maio para começar a plantar, embora a gente esteja prevendo que em 2015 tenha um inverno bom, principalmente para a região do litoral e zona da mata. Uma boa previsão, chuva para o Nordeste, chuva para Lagoas e que tenhamos com equilíbrio para não comprometer a safra e também que essa densidade pluviométrica não venha trazer nenhum problema de enchente e calamidades como, infelizmente, nós tivemos a oportunidade de registrar. Com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da Organização Arnold Melo, na NET. Pois é, a gente tem que estar aí preparado também para as chuvas, né? Falar, ah, mas a senhora não está preparada, não acho que nenhuma cidade do Brasil está preparada para a chuva porque o nosso negócio é sol mesmo, né? Gente, uma história de amor e dedicação. É assim que podemos definir a vida das irmãs Moraes Lopes. Moraes, elas são responsáveis pelos cuidados com a irmã mais velha, a Marcinha, a Márcia Moraes Lopes, né? Que após a mãe sofrer uma eclâmpsea durante a gravidez e precisar da aplicação de morfina, nasceu com algumas deficiências. Mas a vida de Márcia não se resume a isso, né? Mas há muita superação. Hoje recebemos aqui no estudo a Márcia Moraes Lopes e suas irmãs Mércia, né? A Mércia Moraes e a Lela Moraes. Portanto, a gente vai bater esse papo aqui com essas irmãs maravilhosas e eu não tenho dúvida que vai ajudar muita gente na nossa cidade, né? Como é que foi o nascimento de Marcinha? Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ariel. E nós agradecemos a esse canal de televisão que tem aberto as portas para a gente entabizar a vida da Márcia como uma pessoa que nasceu com muita dificuldade, mas que essa dificuldade nós, através da bênção de Deus, nós temos superado. E a Márcia é uma pessoa que teve muita dificuldade na gestação, quando foi gerada. Márcia, inclusive os médicos, eles não acreditavam que ela viesse andar, que ela viesse, inclusive nascer, ter vida. Mas, na época, o médico disse que se... ou a mãe ou a filha, ou o bebê. E, graças a Deus, as duas superaram. Márcia, toda a vida, desde o ventre, foi muito forte, né? A ponto de estarmos... de estar aqui com a gente. Ô Lela, ela tá de cadeira de rodas, a Marcinha tá de cadeira de rodas, mas ela anda, ela andava bem mais... Márcia, é assim, o médico dizia que a Márcia não andava, não ia andar. Mas a Márcia veio andar com sete anos, veio andar com sete anos, e a Márcia tomava banho só, a Márcia se trocava só. A única dificuldade que a Márcia tinha era de pentear o cabelo. Certo. Essa coordenação, ela tinha um pouco de dificuldade. Ela tinha, ela dobrava o pente e não puxava. Mas, as demais coisas, a Márcia sempre foi muito zelosa, sempre foi muito limpa, muito assiada, sempre gostou de muito banho, a Márcia fazia caminhada. A Márcia chegou a uma época de perder 20 quilos. São quantas irmãs, Lela? Nós somos em quatro, né? Quatro irmãs, com a Márcia. A Márcia é a primogênita, né? Depois vem Lena, depois vem eu e vem Mércia, né? Tá aí, ô Mércia, e como é que vocês dividem esse tempo de vocês? Como é que é dividido aí essa dedicação? Eu digo a você que a gente nem divide. A gente cai em cima, as três, pra cuidar de uma só vez da Márcia. A Márcia é tida como uma bebê, apesar dela dizer que hoje já é uma menininha. Já é uma menininha, né? Já é uma menininha. O que é, Márcia? Você é uma bebê? É uma bebê ainda? Você é o quê? Uma moçinha? Já cresceu, já cresceu, já cresceu. Mas nós três, a gente não cessa de estar sempre a par das dificuldades da Márcia, pra que ela supere essas dificuldades. E ela tem superado. Essa falta dela não poder andar, por exemplo, foi uma queda que ela levou. Fala, Márcia, fala. Foi o quê? A rótula que saiu. A rótula que saiu do joelho do lugar e não voltou. Ah, entendi. Aí ela perdeu aquele equilíbrio e não consegue mais andar. O médico quer operar e ela tá dizendo que não opera. Deus opera. Ela tá dizendo o quê? Que Deus opera. Que confia que Deus opera. Então, Márcia, você andava, né? E aí que levou essa queda, passou a ter mais dificuldade pra andar. O médico quer ir operar. Aí você não quer. Não quer. Então você confia em Deus, né, Márcia? A sua fé, ela é fundada em Deus mesmo, né? A fé pequenininha. Mas confia em Deus. Mas confia em Deus. Agora, me fala uma coisa. A gente sabe que famílias, né? Muitas famílias, quando alguém nasce com... Um bebê nasce com uma certa deficiência, alguns entram em desespero, né? E ficam imaginando as dificuldades que vão ter e tal. E eu sempre percebi, conheço vocês já há um bom tempo, percebo que vocês têm um carinho, uma dedicação, um prazer. Olha, vocês imaginem, senhoras e senhores, quando eu falei aqui, como é que vocês dividem o tempo? A Mércia prontamente disse, não, a gente não divide o tempo, vai todo mundo na mesma hora, todo mundo ajuda, todo mundo está colaborando, porque elas têm a Márcia como um bebê. Ela já, apesar que a Márcia fala que não é mais bebê, já é grandinha, já, já ela faz assim, então ela não é mais bebê. Mas é o carinho, a dedicação. Agora, me fala uma coisa, Márcia. Então, você leva, mesmo com essas deficiências, você leva, ou pelo menos tenta, com muita força, levar uma vida normal? Fala no microfone pra gente. Ela falou normal. Ela dizendo que leva uma vida normal. Márcia vai pra praia, Márcia toma banho de piscina, Márcia vai pra festa, Márcia participa de viagens pra hotéis com a gente, Márcia vai pra igreja. Quando diz que não vai pra igreja, ela faz o maior escândalo, porque ela tem aquela convicção da fé que ela tem, e ela não aceita não ir pra igreja. É o que, Márcia? É pequenininha a fé. A fé é pequenininha, mas tem fé. Mas tem fé em Deus. A fé é pequenininha, mas tem fé. Agora, você é vaidosa, Márcia? Você é vaidosa? Muito não. Muito não, mas gosta de um cabelo vermelho? Gosta. Gosta um cabelo vermelho. Gosta. E o que mais que minha filha gosta? Uma, fazer as unhas. É, fazer as unhas. Agora, me fala uma coisa, Márcia, você fez as unhas, eu tô sabendo, alguém me falou que você fez as unhas ontem pra vir pro programa Mais Bonito. É verdade mesmo? Você fez as unhas ontem? Mostra as unhas. Limpo a sobrancelha. Sobrancelha também? Limpo a sobrancelha. Aí fez as unhas do pé, né? Da mão, das mãos e sobrancelhas. Ela depila o pulso, ela faz sobrancelha, depila as pernas, ela gosta de se pintar. Agora, uma coisa que ela não gosta muito é batom e nem brinco. Não gosta nem de batom nem de brinco. Nem de brinco. E eu pensando que você vinha com um brinco bem grandão, Márcia, bem grande. Não, ela não é muito fã, não. Mas eu acredito, sabe, Ariel, que ela não gosta disso, dessas coisas, porque ela já tem uma beleza natural. Eita, pegou pesado. Márcia, ela é muito linda. Eu não consigo encontrar ninguém com a beleza da Márcia. Mas é verdade. A Márcia é muito especial. Ela é muito bela em todos os sentidos. A Márcia, ela tem harmonia. Ela vive em harmonia com a vida. Entre a gente, ela nunca faz uma situação de complicar entre a gente, não. Muito pelo contrário. Ela ameniza, ela tenta passar para a gente que não é assim. E a gente, às vezes, eu respeito muito a opinião da Márcia. Agora, vocês têm uma condição de vida boa, razoável, graças a Deus, a gente sabe. Vocês têm uma vida, né, bastante razoável. E a Márcia faz tratamentos, tratamentos particulares ou pelo SUS, algum tipo de tratamento? Não. No início, Márcia fazia, no início. Mas depois dessa queda, nós paramos um pouquinho. Porque aqui em Maceió, Alagoas, no sentido geral, tem uma deficiência muito grande para esse tipo de pessoas fazerem tratamento. Não tem um... Vou dar um exemplo de Sara Kubitschek. Não tem um lugar específico. Não tem um centro específico para fazer um tratamento como Márcia. Eu vi essa semana uma reportagem do Hospital Sara Kubitschek, quando pessoas deficientes hoje, que até não falavam hoje, falam, não andavam hoje e andam, porque é muito abrangente. Além de ser abrangente, ele se desenvolveu de uma forma que Alagoas está precisando e não tem. Mas Márcia, o que ela hoje é, em primeiro lugar, Deus, nós agradecemos a Deus. Em segundo lugar, a família dela, que incentivou ela a andar, a querer andar bem vestida, bem arrumada, bem perfumada. Entendeu? Entrou na sociedade, porque muitos têm uma filha como Márcia e não colocam na sociedade. Ah, gente, aqui, volta aqui para mim, por favor, Bruno. Olha, olha, gente, isso é muito mais sério do que a gente imagina. Então, às vezes, vamos voltar um pouquinho. O médico falou que Márcia não ia andar, não ia ter quase nenhuma coordenação. Márcia andou. Só vivia até 7 anos. Só vivia até 7 anos de idade. Aí, Márcia, hoje tem 50 aí? 56. 56 anos, Márcia andou e tal. Lógico que eu estou aqui pensando, estou aqui imaginando que isso também deve-se, graças a Deus, à dedicação da família, o amor da família, o acreditar que a família teve em Deus, tendo fé, dedicação. Agora, e logicamente que se uma família não vai inserir, por exemplo, essa pessoa que tem a deficiência na sociedade, esconder, isso vai com certeza aumentar o problema e muito. Então, quando você passa, você falou para mim, Márcia vai para a piscina, Márcia vai para a praia, vai para a festa, se arruma, bota vermelho no cabelo, vai para a igreja. Enfim, a Márcia tem uma vida, gente, praticamente normal, uma vida social normal. Nós fomos síndicos do nosso condomínio, na época, e a Márcia dizia que ela era a nossa secretária. Quando a gente ia organizar a documentação e tudo, ela sempre se dispõe. A Márcia sabe grampear um documento? A Márcia sabe. Se você tiver um papel colante para inserir em algum canto, ela sabe tirar aquele papel e colocar certinho lá. Ela é muito inteligente. A Márcia, ela é uma pessoa que gosta de trabalhar, é uma pessoa que interage bem, gosta de costurar. Gosta de costurar também. Costurar a máquina elétrica, viu? Máquina elétrica. Agora, quando vocês, vocês são mais novas do que a Márcia, né? Quando vocês perceberam, por exemplo, que foram crescendo e tal, quando vocês perceberam da deficiência da irmã de vocês, vocês já estavam envolvidas com uma família já que estava também, consequentemente, a mãe e o pai envolvidos no bem-estar da Márcia, vocês não tiveram nenhum impacto, não sofreram nada com isso. Nenhuma dificuldade. A Márcia sempre foi, a gente sempre inseriu a Márcia na sociedade. E mamãe criou a gente como se Márcia fosse uma pessoa normal, como ela é. Muito bem. Entendeu? Mamãe, em momento nenhum, nem um papai, mostrou a gente a diferença de Márcia com a sociedade normal. Pelo contrário, ela colocou Márcia como se a Márcia fosse igual a gente. Márcia lava o prato, Márcia enxuga o prato, Márcia guarda o prato, Márcia faz tudo. Agora, depois dessa deficiência... Da queda, da queda. Mas assim, no dia de sexta-feira ela sabe que tem que tirar o lençol para lavar. Ela mesmo tira o lençol da cama dela, ela tira a fronha do travesseiro dela. Então, o que ela pode fazer na medida da deficiência dela, mas ela faz. Às vezes eu até esqueço o que é aquele dia, mas ela me pergunta se é para tirar o lençol, se é para tirar o lençol, depois na sexta-feira. Agora, Lela, me fala uma coisa, Massinha, você é mais velha do que as meninas, né? Aí você às vezes dá alguma bronca nelas, elas fazem alguma coisa errada? Não? Mas às vezes ela é brava, assim, não é sempre. Às vezes ela reage. Coloca aqui na Márcia aqui. Uma reação normal. Porque ela tem opinião, Ariel. Ela tem opinião. Ela tem opinião formada, é firme, é firme. Ela sabe o sapato que ela quer comprar, ela sabe a roupa que ela quer comprar, ela tem determinação. Outra coisa, eu não queria tocar nesse assunto, né? Não tocar não, né, Massinha? Eu não vou não, eu não vou fazer isso não, você está pedindo. Coloca aqui, José, na Márcia aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu ia perguntar para você, porque às vezes a gente tem a condição financeira da gente, né? Porque você tem o seu carro, não tem o seu carro? Ainda tem o seu carro? Você tem o seu carro, o carro é seu. E às vezes essas meninas também querem fazer o que querem fazer e você não vai permitir. Ela não se incomoda, não. Ela não se incomoda, não. Quando era o carro do papai, ela podia mexer, eu dizia, Márcia, cuidado do carro do papai. Quando trocou para o dela... Espera aí, volta um pouquinho aqui. Mas assim, então, quando o carro era o carro do seu pai, aí você mexia nos botões e tal, fechava. Pouquinho, pouquinho. Um pouquinho. Aí você comprou o seu carro. E a gente pode mexer de qualquer jeito, não? Não. Não coloca nela lá, José. Pode mexer, não? O carro dela, ela tem mais cuidado, né, Ariel? É porque é o seu carro, né, Márcia? Eu quero fazer uma observação aqui, Ariel. O que eu acho engraçado em Márcia é que quando a gente faz alguma coisa com ela, por exemplo, briga com ela e que a outra não concorda, porque, por exemplo, eu briguei com ela e ela não concorda, aí eu fico dizendo, não é, Márcia. Ela, de vez de confirmar para que a briga aumente, não, ela diz assim, não sei de nada. Ela não joga nem eu contra a Lela, nem Lela contra mim, nem Helena, não joga ninguém. Ela faz de neutra, ela fica... É inteligente, é divina, é divina. Ela não provoca mais a briga. Ela tenta desfazer a confusão de dentro de casa. Então, ela poderia até tomar partido, né, para favorecê-la, né? Não toma de jeito nenhum. Mas não toma, né, Márcia? Se você perguntar, Márcia, você gosta mais da Lela ou da Mércia? Ela diz das duas. De tudinho. De tudinho, né, Márcia? Agora, quando você dá uma bronca, dá uma bronca, né, Márcia? É, você está vendo, Ariel, que a capacidade da Márcia, ela é muito habilidosa, ela é muito atenciosa, ela vai além do que você imagina. A Márcia, a vida toda, ela nos surpreende. Tem coisas que... reações que ela tem, que a gente nem espera aquela reação. E a gente se pega surpresa. Ela interage bem, ela está... você está vendo que ela está entendendo toda a sua conversa, todas as suas interrogações. Ela está entendendo, infelizmente, assim... E às vezes várias informações aqui ao mesmo tempo, mas ela está ligada, ela está sabendo tudo. Mas ela liga, ela está ligada, ela está ligada em tudo. A mamãe costumava dizer assim, essa menina tem uma antena ligada, é um radar, porque ela pega no ar, ela tem a sensibilidade de entender. Dificilmente a Márcia não entende uma coisa. Inclusive, a gente estava falando sobre uma gestação que não vem natural. Certo. Eu não entendia de nada, não sabia de nada. Mas agora você sabe o que é, Márcia? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu entendi, eu tentei explicar. Fica difícil para a gente explicar, né? Porque às vezes a gente não pode ser muito... É, porque tem que ter um cuidado realmente, né? Nas informações. Pois é. Gente, olha, é muita coisa boa. Agora me fala uma coisa. Muita gente tem... passa, né? Vem passando por esses momentos difíceis, porque a gente pode até achar que é fácil na vida dos outros, na família dos outros. Mas que dica vocês dão, assim, para uma família que nasceu com... Tem algum bebê, alguma criança que nasceu com uma certa deficiência. E que dica vocês dão, assim? Além do que vocês já passaram para a gente, tem mais alguma dica para que essa criança possa crescer com mais dignidade, se sentir mais inserida na sociedade, na família? A primeira dica que eu dou é a aceitação. Porque o que dificulta a pessoa levar para frente uma pessoa deficiente é a não aceitação. Se eu não aceito, eu não tenho prazer de andar, eu não tenho prazer de cuidar, eu não tenho prazer... Não vai para as festas. De botar ela na sociedade. Então, a primeira coisa é a aceitação. É, e Deus, em primeiro lugar, em tudo. Que Deus é quem capacita para que você cuide dessas pessoas especiais. E dá força, e dá entendimento. E essa capacitação não vem do ser humano, vem de Deus. Deus é quem dá essa capacitação ao ser humano de aceitar, de cuidar. E eu ainda digo mais, nós somos felizes em ter mássia em nossas vidas. Alguém já chegou para vocês para falar assim, meninas, vocês, vocês devem ter alguma dificuldade, algum sofrimento, porque vocês vivem só para massinha, dedicação exclusiva para massinha. Alguém já falou isso para vocês? Muita gente já chegou para nós e disse que a vida da gente é atrasada para os termos da pessoa, por causa dela. Mas eu digo a você, que a nossa vida está tão à frente, e isso em primeiro lugar por causa de Deus, e em segundo lugar por causa de mássia. Então a massinha é o segundo motivo, né? Eu digo que mássia é o alicerce da nossa casa. E aí, Lela, quando alguém falou para você, por exemplo, que em relação a você se privou realmente de alguns momentos da vida para se dedicar à massa, e as pessoas falam sobre isso, e você fala o quê? Eu digo assim, que é mais gratificante. A gente se anula, a gente se anula sim, mas é tão gratificante, é tão bom você ver sua irmã nos mesmos lugares que você pode ir. As pessoas, eu digo assim, a Márcia é uma porta aberta. Certo. Márcia é uma porta aberta, Ariel. Entendeu? Então, quando a gente aceita, para mim, eu digo assim, Deus não poderia ter me dado algo melhor. Deus não poderia ter me dado algo melhor de que a Márcia. Entendeu? Eu não sei como seria a nossa vida sem a Márcia. Uns pensam, ah, porque ela tem a pensão dela? Não. Porque muitos têm pais, mães e filhos que têm suas pensões no seu poder, mas não cuidam. Mas não tem carinho, não tem dedicação. Não tem carinho, não tem dedicação. O dinheiro não traz carinho, o dinheiro não traz amor, o dinheiro não cuida. você pode levar para o melhor hospital, para o melhor médico e tudo. Mas o que supera é o amor. Pois é, gente, olha, eu quero agradecer, Maci, a você, viu? Você é um exemplo de mulher, um carinho muito grande. Tem muita gente em Maceió que é apaixonadíssima por você e eu sou um deles. Aliás, eu tenho uma bochecha ali, uma daquelas bochechas. Olha lá o riso dela, coloca nela, Josiel. Uma dessas bochechas aí, qual é a minha bochecha? Qual é a minha bochecha? A bochecha esquerda. Pois é, a bochecha esquerda é minha. Só eu beijo naquela bochecha esquerda, está vendo? Então, espera aí, espera aí, Ariels, espera aí. Da Fabiana? Da Fabiana também. Poxa, então já tem, já tem mais um, para mais uma pessoa, porque só era eu daquela bochecha, agora tem a Fabiana. para você ver o amor dela, como é tão grande, a Massa é apaixonada por você, a Massa é apaixonada por você, não é Massinha? Eu vou dar um beijo dela. Onde é que o Ariel mora? Onde é que o Ariel mora? No seu, olha aí, no coração e no paga aluguel. Paga aluguel não, nada. Paga nada. Nada. Bem apertado. Muito grande. Gente, olha, eu escrevi aqui, pessoas que com defeitos físicos, que são perfeitas, pessoas que tem defeitos físicos, mas são perfeitas, e pessoas fisicamente perfeitas, que são deficientes. Isso. E vocês não têm deficiência, vocês têm uma pessoa com muita alegria, com muita dedicação, muita gratidão a Deus pela vida da Massa, pelas condições impossíveis, humanamente falando, que a Massa nasceu, viveu e vive até hoje. E vai viver muitos anos. Vai viver muitos anos, e que vocês são muito gratas a Deus por essa alegria. Eu digo assim, viu, Ariel, um conselho que eu dou, não exclua seu filho, sua filha, nem nenhum parente do seu irmão, não exclua da sociedade, não exclua, porque você vai sentir muita felicidade. Eu só quero contar uma história, assim, bem rápido, bem em segundos. Massa estava passando pelo Saipa com a gente dentro do carro e passou um senhor deficiente sem os dois braços. Massa ficou observando e aquilo chamou a atenção dela e ela se preocupou com uma coisa e perguntou a gente, como é que ele escova os dentes? Ela perguntou, como era que ele escova os dentes e ele não tinha os dois braços. Isso para a gente foi maravilhoso. Gente, olha, eu quero agradecer o carinho, não dá nem para a gente concluir agora com mais algumas notas, mas você vai entender exatamente, está entendendo exatamente por quê, por essa alegria, por esse prazer, por essa família que é um exemplo de superação e que vem ajudando a tantas famílias a tomá-las como exemplo para que possa dar mais dignidade para aquelas pessoas que nasceram com algumas deficiências. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por permitir que as irmãs Moraes Lopes e Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mais estivessem aí. Agora eu vou terminar o programa dizendo para você que não está daí. Eu vou lá agora, vou dar um cheiro bem gostoso na bochecha dela que eu tenho certeza que você está com vontade de fazer isso. Não, você diga. Fala, Marcinha. Fala. Papai. Dá um beijo para o papai. Ah, manda um beijo para o papai. Não, não, isso agora não. Isso vai ser outro programa. E outro programa. Porque o papai também foi muito eficiente, viu, Gabriel? Ah, exatamente. Ele trouxe coisas de outros estados e ele foi muito eficaz também na vida da Márcia. Está vendo? A Márcia lembrou de quem? Do pai. Do papai. Um abraço para ele. Não é o nome do seu pai. Papai. 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 Pronto. Um beijo para o papai. Deixa eu dar um beijo dela aqui, José. Um beijo bem gostoso. Vamos mandar um alô ali. Um tchau assim. Obrigado, obrigado. Feliz. Olha, um dia maravilhoso. Muita paz, muita alegria. Até amanhã, se papai do céu nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.